Novinha, sanhada, quer ir pro clandestino dar sentada Hoje ela tá onda revoada, safada Novinha, sanhada, quer ir pro clandestino dar sentada Hoje ela tá onda revoada, safada Ele já conheceu essa novinha sim, curtindo a bagaceira, louca no primbar Hoje ela chutou o balde, ele não quis sair Em plena sexta-feira, em casa ela não vai ficar E as amigas do grupo querendo maldade É um perigo essa louca solteira nanás